O que é o escritório? É esse mesmo espírito. E eu faço-te uma placa para pôr-te à porta. E eu, Mariano, sirvo os cafezinhos. Eu sempre vi nas séries dos advogados que há sempre uma refeição nesta. Isso vai ser uma grande confusão. Eu agradeço a vossa ajuda, mas não. Não vai dar. Que outras hipóteses é que tens? Botar-me. Olá, boa noite. Ai, olha quem são eles. Não me digam que fizeram outra vez as paves, 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 paves. Sim, fizemos. Isso quer dizer que vamos perder mais dois hóspedes. Sim, infelizmente sim. Eu pago até ao final do mês, Lé. Não te preocupes com isso. Não querem ficar para jantar? Já temos planos. Oh, que pena. Aqui a fotinha está a fazer especialidade dela. Bacalhau, zincona. Olha, bacalhau, bacalhau. Obrigada, Fátima. Fica-te à próxima. Nós vamos tirar as coisas do quarto e, entretanto, saímos. Então faz uma boa viagem. Obrigada. E nós vamos à arrecadação encontrar coisas para decorar a livraria. Isto não vai funcionar. Vai, vai.